Fala Nafricantes! Hoje é dia 18 do 11, saiu uma atualização nova na DLC Special Out, que se chama Buff and Shine, e trouxe muitas coisas para o jogo, e eu vou mostrar para vocês algumas delas. A primeira mudança foi o design dos asteroides aqui no menu. Como vocês podem ver, olha que bonitinho! Esses são os asteroides da versão Special Out. E houve também mudança nos ícones dos traços, olha só, eles adicionaram íconezinhos para os traços, rico em metais, óleo preso, satélites e etc. Ficou muito bonitinho, eu gostei muito. Deixa eu mostrar uma versão clássica agora. Como vocês podem ver, teve uma mudança também. Ficou muito lindo, eu gostei demais. Ficou muito bonito mesmo. E, aproveitando que a gente está aqui nos asteroides, foram acrescentados mais asteroides, né? Além dos padrões, foi adicionado os asteroides Volcânia, Badlands, Aridio, oásis, gente adicionado, que são os mesmos do jogo base, né? E eu gostei bastante, tá muito bonito. Então agora vamos partir para as mudanças dentro do jogo. Bem, eles voltaram com o telescópio do jogo base, só que agora ele se chama telescópio fechado. Tem a mesma função do outro telescópio, só que agora ele é fechado. Ele protege da radiação e tem oxigênio dentro dele. Eles também voltaram com o scanner, que serve para olhar o espaço, né? Igual no jogo base. E o novo tipo de construção adicionado foi esse armazenador de radiação. E ele consome 120 watts de energia. E para que ele serve? Bem, ele serve para armazenar os rádio-raios. Porque vocês lembram que o gerador de rádio-raios... A gente gerava o rádio-raio, colocava uma automação nele e desligava para ele não ficar tirando esses rádio-raios. Então, eles mudaram isso, tá? Então agora o rádio-raio... Quando você desativa o gerador, para de gerar rádio-raio, né? Ele fica completamente parado. E, olha lá, com o tempo, ele vai perdendo os rádio-raios que ele gerou. Então, essa estrutura vai ter que ficar ligada o tempo inteiro. E ele vai ter que ficar armazenando esses rádio-raios aqui dentro. Você pode ligar uma automação aqui nesse armazenador e atirar. Infelizmente, não dá para mudar a direção, tá? Eu tentei, então vocês vão ter que usar o refletor. Mas, é isso. Essa foi a grande mudança do gerador de rádio-raios. Agora não dá para a gente gerar rádio-raio e desligar para ele não atirar os raios nos dupes. Tem que colocar o armazenador aí para guardar esses rádio-raios aí. Uma outra mudança significativa é que agora todas as fontes de radiação emitem 10 vezes mais radiação. Exceto o vagalume, que emite 5 vezes mais. E o reato nuclear, que emite 20 vezes mais. E o duplicante com o traço que faz ele emitir radiação mudou e ele agora emite menos. Então, vocês podem ver, olha a quantidade de radiação que uma planta gelafrista gerando. No centro dela, 480. Ao redor, 390, 325. Tá absurdo. E o sagalume, 48 rádios, 40, 59 no centro dele. Muito bom. Como vocês podem ver, aqui no espaço também, ó. Teve essa mudança, ó. Agora é 125 rádios por ciclo. Bem perigoso. A habilidade aqui que antes aparecia como WIP. Agora é essa aqui, ó. O que significa que agora o duplicante que tem essa habilidade, quando ele usa um exotragem, a durabilidade dele aumenta um pouquinho. Assim, ao invés de destruir os exotragem e tudo, né. Igual eu tava destruindo muito. A radiação agora elimina germes de minérios. De criaturas. Eu não consegui invocar nenhuma criatura com germes. Só o MOB, né. Remove dos DUPs também. E de construções. Olha lá, ó. Como vocês podem ver, ó. A radiação daqui tá removendo os germes do limo. Tem bastante radiação aqui. Isso é muito, muito bom. Aqui tá com muita. Eu exagerei um pouco. Mas tá morrendo bem aos pouquinhos, como vocês podem ver, ó. Essa mudança foi muito boa. E também teve mais uma mudança em relação à radiação. Que agora as plantas, elas vão ser mutadas muito mais rapidamente. E os DUPs agora vão sofrer mais com a radiação também. Só que eles ainda não acrescentaram isso, se eu não me engano. Dos DUPs sofrem mais com a radiação. Eu acho que eles vão deixar pra próxima atualização. Assim como a Klee também disse nas notas. Que ela ainda está testando aqueles asteroides da última atualização. E que provavelmente na próxima eles devem sofrer alguma alteração, viu gente. Então, é isso. Essa atualização... As coisas mais importantes foram isso. Em breve o jogo vai ser lançado em definitivo. Então, pra quem tá esperando aí. Fique de olho. Que essa DLC tá muito boa mesmo. A Klee tá fazendo um trabalho incrível. Então esses foram os principais pontos da atualização. O mais importante eu acho que talvez tenha sido esse armazenador aqui. E eles terem dado um downgrade aqui no gerador de rádio-raios, né. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem que eu comente mais alguma coisa. Coloca aí nos comentários que eu gravo mais. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Se inscrevam no canal. E muito obrigada. Até a próxima.